Alguma vez na vida você já se sentiu a pessoa mais burra da face da terra? Já? Eu já. E foi bem recente. Bem recente. Fala, filhotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. E desta vez, meus amigos, cá estou eu naquela continha. Sabe aquela continha da minha namorada que eu queria deixá-la aqui com todos os Brawlers? Sabe a continha? Aquela continha da Penny Lendária, sabe? 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 Que eu abri oito, oito mega caixas lá atrás aí de uma Penny que não apareceu de jeito nenhum. Que mais parecia um leão do que uma Penny porque não vinha de jeito nenhum. E não veio. Terminou o vídeo, o vídeo foi muito bem. Obrigado pela participação de vocês no vídeo. A hashtag, cara, olha a hashtag aí, Penny Lendária subindo aí infinitamente. A molecada doida, cara, com Penny Lendária. Você tá louco, velho. Você tá louco. Enfim, cara. Enfim, enfim. Sabe aquela conta? Tô aqui. Tô aqui de novo. E tô aqui com uma novidade. Mas primeiro, se você chegou no canal através deste vídeo e ainda não é inscrito, meu brother, não garoteia não. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias. E mais, se você curte esse vídeo, deixa aquele like porque você ajuda tanto o vídeo quanto o canal. Beleza? Bora lá, meus amigos. Por que motivo eu me senti a pessoa mais burra da face do universo terreno? Por quê? Porque exatamente um dia depois, olha só. Um dia depois que eu gastei aquelas paradas, gastei aquelas gemas, gastei quase 500 gemas. Comprei promoção, comprei caixa, abri as minhas caixinhas. Fiz tudo, cara. Fiz de tudo e a pene não veio. Aí no dia seguinte, olha o que aparece na loja por 80 gemas. Aí eu falei, ah não, aí tá de sacanagem com vinho. Não? Não, tá de sacanagem. Não, não pode ser, velho. Não pode acontecer uma coisa dessa aqui. Eu falei, como que você é burro, cara? Você é muito burro. Como que você pode ser tão burro? Eu não consigo nem te entender do jeito que você é burro, cara. Sabe? Falei, velho, que burro, né, mano? Podia ter esperado. Podia. Mas enfim, não ia ser tão legal se eu tivesse esperado, né? Fazer o quê? Aí o que que acontece hoje? A gente vai pegar essa parada. Imagina só, cara. A gente tem uma caixinha aqui. Deixa eu ver essa parada aqui. Muitas pessoas estavam me perguntando disso aqui também. Deixa eu falar, gente. Pra vocês que veem aqui o Brock tendo aqui pra coletar e tendo aqui também, ó. Se a gente vir em Brawlers, eu tenho o Brock aqui, ó, selecionado. É porque essa conta é antiga e naquela época não precisava disso aqui de Caminho dos Troféus. Era tudo na caixa. Então eu consegui aqui. No caso, nem fui eu. Foi minha namorada que conseguiu esse Brock aqui na caixa. Entende? Por isso que ele tá lá em cima também. Fica tranquilo. Não é hack, não. Vamos lá. Vamos ver se a gente achar a Penny aqui. Imagina chegar a Penny aqui, ó. Imagina só. A gente clicar aqui e aparecer a Penny. Não vai aparecer a Penny porque tem dois bagulhos só, né, velho? Imagina só se aparecer. Você ia ficar muito feliz. Ia ser um tapa na cara da sociedade que me marginalizou por conta das caixinhas que eu abri e não consegui a Penny lendária. Não deu. Vou ter que comprar a Penny mesmo, gente. Oh, laia, hein, Penny? Você é louco, rapaz. Aqui, ó. Vamos comprar 80 geminhas aí. E a Penny tá aqui, ó. Quatro dos quatro Brawlers do tipo super raro. Você é louco, velho? Sai fora. Nossa, que coisa, velho. Demorou. Demorou, mas consegui a Penny que não tem nada de lendária. Cadê a Penny? Tá aqui, ó. Sem vergonha, a Penny, velho. Difícil de pegar, hein, Penny? E agora, gente, só falta um Brawler. Olha só. E esse Brawler, sabe onde que eu vou pegar ele? Eu vou pegar ele na caixa grátis. Eu não vou pegar, não vou gastar nenhum centavo com ele. Só se ele aparecer na loja, assim, tipo, uma promoção muito boa. Ou não. Sei lá. Vocês decidem. Eu compro esse Brawler aqui ou eu pego ele na caixa? Vocês que sabem. Coloca aí nos comentários aí. Eu vou ver. Se tiver muita gente falando, compro o Brawler, eu vou comprar. Se tiver muita gente falando, não, pega na caixa. Você é um sem vergonha, já comprou tudo. Pega esse na caixa aí, pelo menos pra alegar o seu coração. Aí eu faço isso aí, beleza? Mas só falta o Mortis pra gente, cara. Só falta o Mortis, ratão, sem vergonha aqui, beleza? Foi o seguinte. Vamos jogar. Vamos jogar com a Penny. Demorou tanto pra gente pegar a Penny que a gente vai jogar com ela aqui. Tomara que dê certo, beleza? Bora lá. Bora lá, amiguinhos. Bora lá. Vamos brincar um pouquinho aqui com essa Penny quase lendária. Pra onde a gente vai aqui? Mano, o ruim da Penny e da Jessie... Pera aí. Acertei ali. Mas não causa nem dano, praticamente. Olha lá. Causa a mesma quantidade de dano, cara. Quer ver? Será que acerta? Vamos esperar um pouquinho carregar aqui. 840, o mesmo dano. Tem que estar pertinho pra bater bastante ali e causar aquele dano absurdo. Aqui a gente não vai conseguir acertar. Se a gente chegar mais pertinho, não vai. Mais pertinho. Agora foi. Oh, 924. Já aumentou um pouquinho o dano aqui, ó. Sai, amigão. Ah, tá de brincadeira comigo, né, véi? Pegar essa aqui. Você vai pegar isso aí mesmo? Eu vou te bater, brother. Você vai pegar isso aí? Sai daqui, mano. Errei. Nossa, dois pouco. Agora lascou-se. Epa, epa, epa. Sai, 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 sai. Caraca, os caras são todos chatos, véi. Vem aqui, pouquinho. Toma, toma, toma na titela. E agora? Sai quem tiver em cima dele? Ele não vai, mano. Ele tá com o poder de cura já. Você quer vir aqui mesmo, brother? Nossa, o cara não respeita, véi. Eu acho que eu não precisava fazer isso, né? Mas vamos recuperar um pouquinho a vida aqui, né? De boa. Opa. Já vi que tem um mano ali. Aqui, o ruim desse modo de jogo aqui com a parada, primeiro que eu não tô ouvindo. Então eu não sei quando tá nascendo, se tá nascendo próximo. Eu já falei isso pra vocês, que quando eu gravo aqui, ou eu escuto o jogo, ou eu gravo o áudio do jogo. É um dos dois. Eu não posso fazer os dois ao mesmo tempo, infelizmente. Então esse modo de jogo aqui, eu não sei quando tá nascendo alguma coisa, né? Ou quando acabou a partida e eu ganhei. Que loucura, mano. Olha isso aqui. Que doideira. Não entendi nada, mas enfim. Tá bom. Bora lá. Bora lá. Segunda partidinha aqui. Vamos ver o que que dá. Tem um core aqui. Tem um core. Safado, mano. Aqui, ó. Boa. Eu tenho que tentar maximizar o potencial dela, né, mano? Bater nas caixas aqui. Aquele... Será que a gente vai conseguir pegar essa parada aqui? O core demora muito, mano. Demora muito. Vem pra cá. Cadê? Não vai vir, não? Epa, pega aqui. Sai, cara. Sai, sai, sai. Olha lá. O core já era. Tá secado por três. Aqui, ó. Olha lá. Ih, core. Já era, mano. Pegou o bagulho? Pegou? Pegou, mas não vai adiantar nada, cara. Porque eu vou tomar de você aqui, ó. Maldade, né, velho? Odeio quando isso acontece, mano. Você não pode ir na gana, velho. Não pode ser assim, mano. Não pode ser assim. Quem tá ali? Tem uma Jessie. Eu odeio a Jessie, velho. Odeio. Mas vamos lá. Ixi, joguei o bagulho e já tinha... Ah, ela usou ali, ó. Ela perguntou o que aconteceu. Ela usou um outro. Ah, moleque. Ah, você vai... Ah, tá de brincadeira, mano. Vem aqui. Epa, errei. Será que a gente... Ah, vai ficar sem vergonha. Deixa eu pegar essa parada aqui. Vamos pegar aqui. De boa. Beleza. Agora a gente ficou gigante, mano. A gente ficou gigante. Vamos ver se a gente pega ele aqui. Ah, não acertou. Ah, autotiro. Vem aqui. Epa. Será que a gente vai levar ele? Já ficou pequeno de novo. Não dá certo. Beleza. Esperar um pouquinho aqui. O ruim é... Aí, agora você... Vixe, vixe. Ah, sai daqui, fio. Sai, 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 sai. Que isso, rapaz? Cara, o ruim daqui é que eu não consigo ouvir, velho. Aí atrapalha o meu... Vem aqui. Sai, mano. Ixi, destruiu o bagulho, é? Vou colocar um aqui. Só pra você aprender. E agora? Ó. Ó a aleatoriedade aí, ó. O cara tá com seis. Ele pegou. Já era pra mim. Esquece. Esqueça. Esqueça da sua vida. Não tem como. Aqui, ó. Nossa, bato, bato, bato. Ixi. O cara foi lá no autotiro ainda, bateu no bagulho. Mas assim, quando tem essa parada, é aleatório. Não adianta, velho. Não tem como. Beleza, bora pra próxima, vai. Bora lá. Bora lá. Vamos ver aqui o que que dá. Nossa, mano. Odeio isso aqui, ó. Dá vontade até de ir lá pro meio correr. Tentar pegar as caixas sozinho. Fazer toda a loucura. Maicon NKV. É isso mesmo? Ó, mano. Ó, demora, cara. Acabou a partida. Eu não peguei essa caixa ainda. Deus do céu. É pouco dano, cara. Vem aqui, Rico. Dá um tiro em você, ó. Ixi, Rico. Você não pegou o bagulho. E agora? Vou pegar essa... Hum, tomei um dano. Vou pegar aqui. Ei, safada. Tá querendo, hein. Mas você vai morrer. Aqui, ó. Toma. Uhul. Ih, o outro morreu ali também do outro lado. Não sei pra quem que ele morreu ali. Oh my God. E o cego, filha da... Vamos pegar aqui também. Será que a gente pega essa caixa aqui? Vamos pegar também. Deu tempo. Sai, Phil. Sai, mano. Você não vai querer passar nesse corredor aí, né? Desse tamanho aí. Você tá louco, velho. E agora? Tá quase enchendo a ult aqui. O problema é esse, gente. Eu não consigo ouvir quando tá nascendo a porcaria do milkshake. Ó lá, ó lá, ó lá. O cara tá comigo. Nossa Senhora. Deus do céu. Que isso, cara? Deixa eu vir pra cá. Não tem nada pra lá. Tô tentando procurar aqui, gente. Esse é o problema. Isso aqui eu tô... Tô defasado, né? Tô defasado. Mas beleza. Cadê o... Ó lá. Aí. Como que a gente faz? Você quer vir aqui? É eu e você? Aham. Tá de brincadeira que você quer vir aqui. Tá de brincadeira, cara. Vou te dar um... Não. Ixi, me lasquei. Nossa. Sai. Uuuuh. Quase, cara. Você é louco. Alto que te salvou ali. Bora pra próxima. Última partidinha aqui pra gente já terminar essa parada. Vê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora lá. Vamos lá. Vamos. Vamos que vamos. Caixinha aqui. Ah, mano. De boa, velho. Sério mesmo. Uma caixinha até decepciona. Quando tem só uma caixinha, até decepciona o coração do pai, velho. Vou fazer aqui, ó. Pra gente conseguir pegar... Nossa, bateu lindo ali, hein. Ó, a rosa não veio. Vou tentar forçar na rosa aqui. Parece aqui, rosa. Parece aqui pra gente dar um tirinho aqui em você, ó. Não vai aparecer, não? Ixi, deixa a rosa ali com a pene. A pene tá dando certo ali. Vamos tentar pegar essa caixa aqui, ó. Ô, louco. Olha lá. Olha lá. Sai. Sai, safado. O negócio é isso. Pegar cover na caixa, ó. Fica dando dano nos caras. Só que aí a gente... Hum... Aí doeu. Aí doeu. Não, não, não. Vim... É ruim, cara. É ruim pra disputar caixa com ela, mas... É muito chato você ficar batendo em caixa o resto da vida e não conseguindo nada. E agora eu tô lascado. Rosa de um lado, rosa do outro. Ô, Brian. Tá me driblando, hein, velho. Olha lá. Não acerta um tiro nele, mano. Sai, mano. Oi, caramba. Essa rosa aqui, mano. Sai, rosa. Deixa eu sair daqui. Deixa as rosas brigando ali. Eu quero saber de rosa nada. Vem pra cá não, fia. Caraca, você veio mesmo? Você não tem vergonha na sua cara. E agora? Ela tá perseguindo. Ela não foi pegar o milkshake, velho. Nossa, rosinha. Tá, tá. Toma. Toma mais uma aqui. Ó. Vem. Você vai ter que sair daí, fia. Você vai ter que sair daí. Eu vou te causar um dano. A outra rosa tá vindo pra cá. Deixa eu sair fora. A outra vai bater ali, ó. Ixi. Sai daqui, rapaz. Ei, lá. Agora lascou-se. Vamos pegar aqui, ó. Um monte de coisa. Peguei aqui. Jogar a paradinha aqui, ó. Será que a paradinha fica mais forte? Eita, eita. Nossa, causei um dano bom nela ali, hein. E, mira. Nossa, demora demais pra carregar. Isso, bate no nada. Ó, a pessoa não sabe. Ó lá, pegou mais outro. Não adianta, velho. Meu morteiro ali tá top, aí, ó. Aí, ó. Aí. Que isso, velho. Vem com o pai, mano. Vem com o pai aqui que a Penny é lendária, fio. Segura essa marmita. É isso, meus amigos. Desbloqueamos aqui a Penny que não tem nada de lendária, mas foi difícil pra conseguir a menininha aqui. Agora só nos resta um brawler. Quem sabe? Pode ser? Vai saber. Que apareça aqui nessas quatro caixinhas. Faltam três, né? Nada. Mais uma caixinha aqui. Vamos ver, vamos ver. Nada. Hum, não vai ver. Mortes. Nada de mortes, meus amigos. Nada de mortes. Mas tá bom. Tá beleza. Agora só falta um brawlerzinho nessa conta aqui com mil e cem troféus. Cara, olha só, mano. Pegar todos os brawlers aqui com pouco troféu é uma doideira. Já gastei aqui uns quentinhos nessa conta aqui, velho. Bastante dinheiro já nessa conta pra conseguir esse feito aqui. Até agora, nada. Mas tá tranquilo, tá tranquilo, beleza? É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui falar aquele abraço. E é isso aí. Fui.